Oi minha gente querida, graças a Deus depois de uma forte onda de muito calor aqui também no nosso município, a cidade de Mongô já começou a chover e a tendência é que possa chover na tarde de hoje, hoje dia 12 de janeiro de 2024 e se estenda pela noite, a Javista ultimamente estava muito quente mas no momento está chovendo, uma chuva boa, não é uma chuva lá tão forte mas é uma chuva boa que já começou a esfriar o nosso clima, tá certo? portanto aí já está chovendo, a gente agradece primeiramente a Deus pelas boas chuvas que vem caindo na região do dia de hoje e aqui não poderia ser diferente, também já começou a chover aqui no município de Mongô graças a Deus está chovendo eu peço meus amigos que nos acompanham por gentileza aí, compartilhe com seus amigos, aqueles que ainda não me acompanham por gentileza, se inscreva, ative o sininho, compartilhe tá certo? para que assim a gente possa continuar mostrando a nossa região os nossos costumes, as nossas tradições, tá bom? ative o sininho, se inscreva, compartilhe com seus familiares grupo de whatsapp, grupo de facebook para que assim a gente possa mostrar continuar mostrando aí a nossa região hoje mostrando um pouquinho das belas chuvas, tá bom minha gente? conto com a colaboração de cada um de vocês e aqueles que não são inscritos ainda por gentileza que possam nos dar uma forcinha para que assim a gente possa continuar com o nosso trabalho abraço a todos e aí Vamos lá. Vamos lá.